Fala galera do canal, estou aqui agora, mais ou menos 8h30 da noite, acabei de pedir uma pizza na Pizzaria Paquetá do Pedro e da Carol e a pizza acabou de chegar, está quentinha, uma pizza de frango com bacon, metade frango com bacon e metade chocolate branco e o chocolate preto, o chocolate preto e o chocolate branco e assim, a gente aqui da pousada super recomenda, a pizza é maravilhosa, chega quentinha, o preço é satisfatório e assim, uma experiência incrível gente, vou publicar aqui no vídeo uma foto da pizza porque vale muito a pena tá, fica a dica aí, Diário do Anfitrião aqui na pousada indica Pizzaria Paquetá, valeu! Tchau!